Salve e salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos falar do Manchester United, contratou o Dubravica, vamos falar também de Bissaka, vamos falar de Anthony, vamos falar de Cristiano Ronaldo e esse tem o último rumor aí do Serginho Dest, né? Vamos lá, vamos lá falar, like, se inscreve no canal, dá aquela força, belezinha? Cara, o Anthony acabou de ser oficializado, ele entrou pro clube aqui dos jogadores de 100 milhões de euros e eu tava olhando essa lista aqui, meus amigos, não é, fala não, mas é uma listinha meio zicada, né, mano? Neymar, enquanto ele não entregar uma Champions, não vai ser 100% vingado, né? Mbappé, beleza, quando ele saiu do Mônico lá, ele não era tão hypado como é hoje. Coutinho, não precisa nem falar, João Félix, também não entregou aquilo que se prometeu, Griezmann, não precisa nem falar, Griezmann, até agora nada, Lukaku, Dembélé, lesão e problema, Pogba no United, próprio United, teve seus momentos, arrasado no Real Madrid, Cristiano Ronaldo pela Juventus, pela Real Madrid ele deu certo, pela Juventus, cara, entregou títulos italianos, a Juventus conseguiu gerar 3 vezes mais o valor que rendeu nele, que comprou ele, então tá de boa. Bale, o Bale pode não ter sido o sonho, mas o Bale foi extremamente decisivo, em Taças, porra, Madrid, Champions, Copa do Rei, o Bale vingou pelo que pagou, e agora o Anthony, né? Mas vocês vão convenhar, convenhamos e convenhamos, é uma listinha meio zicada essa, né, dos jogadores de 100 milhões de euros, né? Eu acho que essa lista vai triplicar em 2, 3 anos, cara, triplicar. Vamos lá, o United contratou o Dubravica, é um empréstimo com a opção de compra de 5 milhões de libras, não é obrigação, é, obviamente, o Dubravica vem pra ser o goleiro reserva, e pra servir de competição para o De Gea. Muitos me perguntam, e aí, BC, agora, como é que termina a janela do United? Eu acho que o United não vai contratar mais ninguém, eu acho que, realmente, a única coisa que a gente tem que ficar de olho na janela do United é a situação do Cristiano Ronaldo. Até fala aqui o Larixo de Atlético, ó, a expectativa é que com o Anthony e a chegada do empréstimo do Dubravica vai ser as chegadas finais no Manchester United. E, cara, aquela coisa, até dia 1º, muita coisa pode acontecer, mas de grandes contratações, eu acho que, realmente, depois passa a conta e fecha a régua. E, meus amigos, venhamos e convenhamos, olha a janela que o United fez, Malássia, tá jogando bem, Eriksen, Lissandro Martínez, tá jogando bem, Casemiro, Anthony, Dubravica. Eu acho que se a torcida do United pegassem essa lista e entregasse pra algum torcedor do United e falasse, essa vai ser sua janela, eu acho que ele ficaria bastante satisfeito. Obviamente, o Frank De Jong, se viesse também, seria a cereja no bolo. Mas, cara, como eu sempre falo, ele quis ficar. O United fez o possível, gente. É bom deixar muito claro isso, porque eu quero ser justo nesse canal. O United fez o possível pelo Frank De Jong. Ele que não quis sair. Aí o pessoal fala, BC, qual é a prioridade do United agora? Meus amigos, eu vou falar pra vocês bem sincero. Vou ser bem sincero pra vocês. Se eu sou o United, eu, agora o Ten Hag, eu tenho que respirar. Ele tem que pegar esse time e transformar em um time. Em elenco. Agora é a hora do Ten Hag, aos poucos, ir colocando a filosofia de jogo, a cultura de jogo, implementar a filosofia, tanto no time como no clube. Num todo. Tá na hora do United tentar se estruturar. A IBC é mais difícil imaginar isso com os donos. Mas, cara, é o certo a se fazer. Se os donos vão fazer ou não, aí é aquela coisa. Eu vou estar aqui só pra comentar e dizer o erro. Mas se eu sou o United, eu, essa é a minha opinião, se eu sou o United, tenho que me estruturar como um clube, melhorar o scout, como até falei no Telegram, melhorar o scout, parar de perder sesgos da vida, parar de perder bons escares sedes da vida, achar um Anthony como o Ajax achou o Anthony, achar um Lissandro Martínez como o Ajax achou o Lissandro Martínez. Vamos lembrar? O Ajax, se você juntar o Anthony e o Lissandro Martínez, o Ajax gastou um pouco acima de 20 milhões de euros. E vendeu por 177. Imoral. Melhorar esse setor, começar a achar as barganhas e transformar em estrelas. Treinador pra isso, pra desenvolver, agora tem, que é o Tenrag. E o Tenrag agora, montar a cara do time. Estruturar o time, parte tática, desempenho, intensidade, performar. Obviamente, gente, eu vou ser bem sincero pra vocês, eu acho que a torcida do United vai ter que ter pé no chão. Eu não acho que esse time vai brigar pro Champions League, por vaga de Champions League. Eu acho bem complicado. Eu acho que tem aí pelo menos quatro, cinco times que eu coloco à frente do United de hoje. Mas, cara, por que não? Por que não tentar brigar lá em cima? Correr por fora? Fazer como o Tottenham fez na temporada passada? As possibilidades são infinitas. Por isso que eu falo, se eu sou o Tenrag, o meu foco é apenas um. Premier League. Premier League. Ah, Europa League, Copa da Liga. Mano, as Copas vai ter que ser a reservada, vai ter que ser o elenco. Porque, cara, porque na Copa, as Copas da Liga, da Copa da Inglaterra, mas, pessoal, mas BC talvez seja a única chance de título. Meu amigo, vocês querem ficar morrendo e brigar pro Copa da Liga, Copa da Inglaterra, ou vocês querem brigar pro Premier League e Champions? Porque a minha base é pelo tamanho do United. United é pra quê? Como instituição, brigar por quê? Premier League e Champions. Então, eu acho, cara, que Copa da Liga e Copa da Inglaterra é a reservada. É o elenco. Se for avançando, chegar longe, aí beleza. Mas a prioridade é montar o time titular, escalar ele pra Premier League. e a Europa League também fazer um pouco do misto. Eu acho que o Terrague tem um elenco pra isso. Então, cara, é a Premier League, porque eu acho que se o United botar as fichas na Premier League, que é a competição de pontos corridos, às vezes você colocar as fichas numa Copa, um dia ruim, você tá fudido, velho. Você botar a ficha e mata-mata, mano, mata-mata, tanta coisa tem que dar certo pro cara ser campeão, velho. Então, é pé no chão e o foco do United tem que ser a Premier League. Já pensou, cara, primeira temporada do Terrague, pega uma Champions, vendo o atual nível da Premier League hoje, com City, Liverpool, Arsenal, Chelsea investindo, Tottenham muito forte também. Já pensou se pega uma Champions League? A moral que ia ser pra próxima temporada? Orçamento de Champions League? Então, o foco do United tem que ser a Premier League. A Premier League. Aí fala a situação do Dest, né? Falando essa especulação aqui, que o Gerard Romero lá do Barcelona falava aqui, ó, United está muito interessado no Dest e vai fazer uma oferta por ele em breve. Eu vou esperar isso aqui se materializar pra me falar o que eu acho disso aqui. Ó, United recusou aproximações do Ertham e do Crystal Palace pelo Ambi Saka. Por quê? Ambos os times queriam ele por empréstimo. Eu acho que o United não se interessa muito. E, cara, outra coisa, substituir o Bissaka pelo curto tempo até o final da janela, o United meio que não. Vamos manter ele e vira que segue. Aí pode ser que em janeiro a situação mude, mas o United vai manter o Ambi Saka. E eu tava até pensando, cara, talvez manter o Ambi Saka com uma certa ideia de jogo não seja tão ruim. Eu vou explicar o porquê jovens gafanhotos. hoje em dia tem muito meta. Qual meta? Lateral mais preso libera o ponta. Mendy, Vinícius Júnior, agora com o D, Rafinha com Barcelona. O Walker joga um pouco mais quase como o terceiro zagueiro liberando a galera no Manchester City. Você tem esse meta no alto nível? Você tem esse lateral um pouco mais defensor pra liberar o ponta? O ponta não tem tanta responsabilidade defensiva. Você sabe que vai ter a cobertura. E de qual lado o Anthony vai jogar, meus amigos? Me tirem essa dúvida. Muito provavelmente e até mais frequentemente qual é o lado? Ah, ele vai jogar mais pelo lado direito, né? Então talvez tenha um cara com o Ambi Saka mais marcador. O problema é que nem o lado bom marcador dele tá aparecendo ultimamente. Esse é o problema. Mas se ele recuperar pelo menos o lado bom marcador que ele tem, o Ambi Saka pode ser um cara útil. Você traz um pouco mais o Lissander ali, você faz um além de 3, você tem a cobertura, você tem ainda o Casemiro ainda pra fazer aqui a cobertura centralizada. Você libera o Anthony. Anthony, faz o seu show, amigo. Bota a fumaça no jogo. Suas costas estão cobertas. Por que não? Eu acho o Dalô não tem muito esse perfil. O Terrague, você já viu o Terrague fazendo isso? Eu não vi. Até porque quando o Blind jogava, o Blind vinha o quê? Muito por dentro, ser um construtor por dentro, nunca teve o Mazarui lateral direito. Era um lateral direito de profundidade, de ataque, de avançar. Eu nunca vi o Terrague jogando com esse lateral mais defensor. Então, eu não posso dizer que ele vai executar isso. Mas, cara, por que não? É uma ideia de jogo. O Ambi Saka fica preso e Anthony, meu amigo, joga. Você tem cobertura nas suas costas, não precisa se preocupar. A recomposição, você pode ser até um pouco desleixado. Você tem o Ambi Saka lá te protegendo. É uma ideia de jogo, meus amigos. É uma ideia de jogo. Situação do Cristiano Ronaldo. Eu fiz essa live aqui, BC ao vivo, Cristiano Ronaldo oferecido para Napoli e Mila. Muita gente riu da live. Me xingaram também. Mas eu não ligo. Pode me xingar, entendeu? E eu falei, na live, falei, que o Jorge Mendes estava estruturando estruturando um acordo para quê? Para o United mandar 100 milhões de euros para o Napoli, mais o Cristiano Ronaldo pelo Ossimen. Eu até comentei na live. Eu faria. Eu faria. Só aquela coisa, o Di Masi, o Ronaldo Napoli, não houve desenvolvimentos concretos. A oferta que o Mendes tinha anunciado, sobretudo o Ossimen, não foi formalizada. Pouco tempo, respiramos, pessimimos também de Mendes. Ou seja, o Jorge Mendes está começando a se frustrar em tirar o Cristiano Ronaldo do United para mandar ele para um time de Champions League. Quase uma resignação de não poder movê-lo a tempo. Como eu sempre falei, meus amigos, não duvidem do Jorge Mendes, ele vai tentar até o final. E o Fabrício Romano comentou de novo, é bom manter o olho aberto na situação do Cristiano Ronaldo. Essa novela do Cristiano Ronaldo só vai acabar quando a janela fechar. era uma possibilidade porque o Jorge Mendes estava costurando isso. E não se engana, ele não saiu muito na mídia inglesa, mas na mídia napolitana, meu amigo, na italiana, foi muita fumaça. Foi quente o negócio. E como eu sempre falo, quando o Jorge Mendes bota uma coisa na cabeça, esquece, esquece. Então, mas aquela coisa, eu acho que o Cristiano Ronaldo vai acabar ficando ou uma possibilidade que eu acho que pode acontecer é o Sporting de última hora tentar fazer uma mini loucura. Mas eu acho bastante improvável nesse ponto da janela. Mas vamos ver, tudo pode acontecer. Tamo junto, é nóis, valeu, falou.